Amigo de casa, você que sempre gosta das novidades que a TV Churrasca apresenta diariamente em nosso canal no YouTube, hoje não é diferente, hein? Eu fiz um contrafilé ao meio dele e cortei ao padrão de tiritas argentina. Gostou da sugestão? Dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, você está compartilhando um pouco, hein? Para nós aqui da TV Churrasco, que todo dia faz um filme novo para presentear vocês, para compartilhar com vocês, vocês também têm que compartilhar com os amigos, não é verdade ou não é? E também tem o seguinte, né? Já se inscreveu? Tem o sininho do lado? Clica no sininho que toda vez que tiver novidade da TV Churrasco, você recebe um lembrete. Então fica comigo! Eu estou usando um contrafilé do nosso parceiro Frigonosso, uma carne de excelente qualidade e eu também vou estar utilizando, acompanhando o corte típico argentino, um chimichurri delicioso. Vamos lá, gente! Bom, gente, aqui eu tenho um cordão, que também é chamado de um cordão do contrafilé. O foco nosso nessa receita é a tiritas, que nós vamos tirar, está aqui, tá? Nós vamos falar nem de bife ancho e nem de bife do churriço, tá? Nós vamos trabalhar com esse pedaço aqui. Valeu? Então vamos lá, ó! Feito isso, o que nós vamos fazer, gente? Ó! Mais ou menos dois dedos, marque primeiro, para ela não sair muito fora, né? Ó! Dá uma olhadinha só! O preparo, eu vou fazer também, de uma forma muito simples, eu vou fazer com o sal grosso. Você poderia salgar normalmente, mas você vai falar, o Valtão tem aquele hábito, né? De jogar um fiozinho de azeite, para que realmente exista uma aderência. O que nós vamos fazer, gente? Sal grosso. E o chimichurri. Bom, gente! Procedimento igual. Bom, gente, vou esperar uns 15 minutinhos, para pegar o tempero e vou fazer na grelha de parrilha, tipo argentina, hein? Já voltamos! Vamos levar para o fogo? Olha que beleza, hein? Lembrando só, que esta grelha, ela tem umas aletas, gente, tá? Que toda gordura que iria pingar no braseiro, ela escorre para canaleto. E eu queria também, amigo de casa, falar para vocês, sobre a carne que eu estou utilizando. Eu estou utilizando produtos do Frigonosso. As carnes do Frigonosso, você utiliza para o seu dia a dia, para aquele churrasco. Frigonosso, ele tem cortes tradicionais, cortes especiais e esta linha premium. Você procura carnes de qualidade, preço justo? Então você encontrou, hein? Compre carnes Frigonosso, nos melhores mercados e nos melhores açougues. Gente, já vou dar a primeira virada aqui e nós já voltamos. Gente, olha estas maravilhas, hein? Gente, dá uma olhadinha. Está com água na boca, né? Eu também. Gente, dá uma olhadinha. A suculência, ó. E todas vão estar dentro do mesmo padrão. Então o que nós podemos fazer aqui, ó. O que nós podemos, gente, é aproveitar o mesmo tempero, para servir da mesma forma, com que é servido na Argentina, né? Ó! Gente! Um grande abraço por Luiz Guibeiro, que acompanha a TV Churrasco, pelo nosso canal no YouTube, para todos os telespectadores de Pinhalzinho e Angatuba. Aquele abraço, gente! Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus! Viva! Muita paz, 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 Tchau.